Esse é o Scania Heavy Tipper. Resultado de mais de 125 anos de inovações em soluções de transporte. Estabelece um novo padrão de eficiência para transporte de materiais na indústria da mineração. Novos eixos frontais e traseiros. Suspensão mais robusta e caixa de câmbio feita para durar. Uma tecnologia inovadora e sólida permite que o Scania Heavy Tipper suporte 25% a mais de carga líquida. Novos componentes com maior durabilidade se traduzem maior vida útil do veículo na mina, mais tempo com o veículo produzindo. Transportando mais e consumindo menos. Sempre com toda a segurança. Seja reduzindo seu custo operacional. Seja aumentando sua capacidade de produção. Scania Heavy Tipper. A mais nova solução da Scania para reduzir custos, diminuir riscos e aumentar a eficiência da indústria de mineração. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Obrigado.